Para calcular a primitiva de arcos seno de x sobre raiz de 1 em x ao quadrado, em qualquer primitiva imediata devemos sempre começar por procurar onde é que na expressão aparece o f e o f'. Já que em qualquer tabela de primitivas temos precisamente nas formas sempre o f e o f'. E para isso é conveniente saber de cor a frégua de primitivação. Isso consegue-se, do ponto de vista prático, resolvendo bastantes derivadas. Portanto, sabemos que a derivada de arcos seno de x é igual a 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Pelo que nesta expressão aparece algo parecido no denominador. E isto dá-nos a ideia de separar a expressão de um produto de duas expressões e observar de imediato que temos um f' vezes um f. E deste modo, a regra de primitivação número 1 do livro interativo vai-nos assegurar que temos f' vezes f elevado a 1, que de acordo com essa regra vai ficar f² sobre 2 e, portanto, vamos ter qualquer coisa do tipo arcos seno de x ao quadrado sobre 2. Portanto, na expressão anterior nós tínhamos que o f era o arcos seno de x e o f' é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Portanto, ficamos com arcos seno de x ao quadrado mais uma constante rio sobre 2 mais uma constante rio.